Boa noite a todos Mano, eu tenho um teste de gravidez aqui Eu tenho um teste de gravidez aqui Eu tenho um teste de gravidez aqui E eu comprei um teste de gravidez sem querer Vamos fazer um teste de gravidez? Essa live é só de teste Live de teste Live de teste Essa live de teste Todos os testes que tem Teste de gravidez Vamos fazer um teste de gravidez Uma pergunta melhor Por que tu tem um teste de gravidez em casa? Porque vai que eu engravido Eu preciso mijar o negócio? Eu não vou mijar o negócio Porque é meio esquisito isso Eu posso cuspir? Eu posso cuspir? Posso cuspir no nariz? Funciona fazer isso? O que eu saiba só funciona com urina Não vai ter que ir no banheiro Tomo bastante água aí Eu tô tomando já Eu não tô com vontade de fazer Pô, essa pergunta foi foda igual, hein? Dá pra gusto Dá pra gusto Dá pra gusto Dá pra gusto Mano, eu não quero Mano, eu não vou no banheiro Eu não tô com vontade de ir no banheiro, cara Ó, vamo lá Teste de gravidez Resultado é até 5 minutinhos Qualquer hora do dia Se der positivo Se der positivo vai ser mó bad, mano Não, mano Mano Eu acho Ok O que eu faço com isso aqui? O que eu faço com isso aqui? Tem um negocinho azul Gels... É isso aqui? É, né É um palitinho Mas o que eu faço com isso aqui? Ninja Na parte azul Eu não posso cuspir Mano, eu não quero fazer xixi, cara Eu fiz antes de começar a live Mano, não adianta cuspir Não tem isso Mano, eu vou cuspir Eu vou cuspir Mano, senão toda mulher estaria cuspindo no seu teste Eu sei, mano Mas de qualquer forma não vai... Mano, não vai dar, entendeu? De qualquer forma não vai dar Não, mas é melhor fazer de forma verídica, entendeu? O que você acha que eu faço, chat? Ninja Toma água, cara Tô tomando... Eu não tô com água aqui Eu já tô com vontade de fazer xixi, cara Mano, mas é nojentão Pô, em live, hein Eu só não vou mostrar, tipo, o negócio depois É onde que tem que fazer? Na parte azul? Ou não? Mano, olha a caixinha Olha a caixinha Mano, joga fora Ó, vamo lá, antes de iniciar o teste Leia atentamente as instruções de uso Em peças no interior dessa... Tá dentro... Mano, tá dentro Ai, eu rasguei O hormônio que mostra se você tá grávida Só tem na urina Pronto, tá igual Vai ser muito engraçado se... Aí, no papelzinho Mostrando as instruções dizer Aqui, aqui, vamos fazer o teste Abro o envelope Remova o teste Já fiz isso Mergulhe a ponta da tira na urina Ah, não, não, não Eu vou ter que urinar no potinho Qual que é a ponta da tira? É a azul? Mano, cara, só coloca a pontinha azul perto do teu palco Ô, pra quem é menino aí? Onde que eu coloco? Onde que eu... Meu santo cristo, cara Que foi, mano? Qual ponta? É a da azul ou da esquerda? É a azul, gol É a azul Parte branca na azul... Ah, mano Azul, azul, parte branca Mano, agora tem gente falando parte branca Agora eu não sei, cara Mano, não sei Ô, faz a votação aí Mergulha a ponta da tira Ok, mas essa tira tem duas pontas, mano É só... Onde que é, chat? No azul grande, né? Ou no azul pequeno? Será que eu pergunte pra minha mãe? Eu pergunto pra sua mãe Acho que ela não vai entender, não Ah, esse é o potinho? Não, não vou, não vou, não vou, não vou Ih, mano, eu precisaria que fosse uma tampa isso aqui, mano Que tampa? Olha no Google É... Onde enfiar? Talvez? Gravidez Ah, mano, é na parte branca, cara Ixi Olha aqui, tem um indicador Tem um indicador aqui É, galera Você quer que eu faça isso aqui em câmera ou não? Não, né? Faço Duvido, duvido Duvido, duvido Não, 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 tipo Só vira a câmera pro teu banheiro e fecha a porta Pronto, aí a gente já consegue imaginar Tem que virar a câmera? Não, não, pelo menos tem que virar Por que eu vou ter que virar a câmera se eu vou fechar a porta? Vai menor sentido isso Vou só montar Tá bom, tá bom Ele foi Ele entrou Deixa a imaginação de vocês fluírem aí Pô, enquanto ele faz isso Chat, eu fui numa sorveteria Pronto Ai Fiz, velho Tá, eu não vou mostrar Não dá nem pro... Hã? Uma, uma... Calma, e... Duas é o quê? Duas é o quê? Negativo Ah, então ganhei Ganhei Mas mostra, mostra, mostra Não mudou de cor Teve uma pessoa que falou que ficaria rosa É, peraí Dois é positivo? Dois é positivo? Estão falando que dois é positivo É positivo os dois? Eita porra, mano... Caraca É, ele tá de meme, chat Mano, eu não Então mostra Mãe, eu vou ligar pra minha mãe de novo Mano, eu tô... Tô grávida, cara A mulher que cai, cara Oi mãe Já tô sentindo bebê Então, ô mãe Eu tô... Eu tava aqui conversando com o Gol E ele teve que fazer um teste de gravidez E deu dois tracinhos, sabe? Os dois tracinhos significa positivo ou negativo? Positivo que eu lembrei Ah, tá E é pra fazer xixi na parte branca ou na parte azul? Ai, meu Deus Agora eu não sei Procura na internet, não lembro Agora tu me deixou nervosa Nervosa? Fala que é urgente Fala que é urgente, mãe Tipo assim Sabe? Ele... Eu acho que é... Hã? Tu tá brincando Não tô Ele vai ser pai Ai, Jesus Tô de cara agora Eu também Eu também não esperava isso dele Muito cedo, né? 23 anos Ser pai Peraí, peraí Peraí O quê? O quê? Meu Deus, sério Peraí que eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Para que eu tô chorando Para que eu tô chorando Ele tá chorando aqui comigo, mãe Ele tá desesperado Jesus Ô Eu acho que dois risquinhos Quando dá dois risquinhos É porque tá grávida, né, Ana? É, rosa Dois risquinhos rosa Dois risquinhos rosa, Gol É dois risquinhos rosa, Gol? Sim, sim É, ele disse que sim, mãe Pois é É Pois é Manda pra mim Dois risquinhos rosa Não, mas... Mãe, sabe o engraçado, mãe? É que ele fez o teste de gravidez Ele fez xixi no teste de gravidez E deu dois risquinhos, entendeu? Ele? Ele? É Não, Gol É É O xixi dela, seu Tanso Mas é que ele fez xixi e deu dois tracinhos É por isso que ele tá desesperado Não, 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 não É a guria que tem que fazer, seu Tanso Ah Sério? É o xixi da guria Eu pensei que fosse do... Ô, Gol Mano, é da menina, não o seu, cara Ah, então tá de boa, então Ele parou de chorar aqui, ele tá mais aliviado agora Fala que ele foi jogar Fortnite, que ele tá de boa agora Tá bom, tchau Tá, tchau, mãe Beijo Beijo Cara Não, mas deu um, deu um tracinho, deu um tracinho Deu um tracinho Deu um tracinho vermelho Ah, eu nunca segurei tanto risada, nossa Eu fui bem, hein, segurei Eu não vou mostrar, eu não vou mostrar, mas deu um tracinho sim Ai, cara Tá, deixa eu ir em frente aqui Ai, 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 ai